A Prefeitura do Rio lançou nesta sexta-feira o painel de monitoramento 3D do projeto Reviver Centro. O painel de monitoramento em 3D é uma maquete virtual hospedada no site reviver.rio e também pode ser acessado pelo celular. Os dados sobre os empreendimentos residenciais e mistos que forem autorizados dentro do escopo da nova legislação do Reviver Centro serão atualizados periodicamente. As duas primeiras licenças concedidas e um licenciamento em andamento já constam na plataforma. Toda vez que alguém faz um pedido de licença para iniciar obras na Prefeitura ou quando obtém uma licença de obras, isso é um fato relevante e é um fato público. Por isso se publica no diário oficial. Então o que nós pensamos é, vamos pegar essa informação que vem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vamos colocá-la num painel em 3D onde qualquer pessoa possa ver onde isso está acontecendo no território. O objetivo então é pegar a informação relevante e contextualizá-la com a transformação urbanística. O painel foi inspirado no modelo criado na cidade de Melbourne, na Austrália. Por aqui, todos os cariocas terão acesso ao desenvolvimento do projeto urbano. Apresentando uma visão tridimensional da área central da cidade, o painel também mostra o estoque de edificações existentes na região. O objetivo é dar transparência e facilitar a compreensão da dinâmica da reocupação residencial do centro. O vereador Pedro Duarte fez sugestões a serem aplicadas no painel. Então talvez desde já fazer esse mapeamento e já mandar para a Câmara, a Câmara já aprovar que os imóveis ficam liberados para a iniciativa privada, porque senão qualquer um aqui se identificar um imóvel que seja da Prefeitura, a Prefeitura vai ter que se gostar, mandar um projeto para a Câmara e se fizer isso a cada imóvel que for recebendo oferta, daqui a pouco a Câmara vai ter 20 projetos diferentes. O conjunto de leis do Plano Urbano Reviver Centro foi sancionado em julho, visando promover a recuperação urbanística, social e econômica dos bairros da região central. Além de estabelecer diretrizes para a gestão, qualificação e manutenção do espaço público e dos bens históricos de uma área de 5 quilômetros quadrados, prevê, entre outras medidas, incentivos fiscais e permissões de novos usos para fomentar a construção de moradias, reformando prédios comerciais ociosos em edifícios de uso residencial ou misto. O projeto Reviver é um dos grandes gols que a Câmara e o Executivo fizeram nesse ano e é fundamental para que ele possa dar certo, que nós possamos acompanhar os lançamentos residenciais e saber também quais prédios são de dono único, quais são de condomínio, quais podem receber o Reviver. O planejamento a olho nu, claro, ajuda muito. O lançamento foi feito na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Essa plataforma vai dar visibilidade de como está o andamento, estimulando as pessoas, os empresários, os empreendedores, seja do mercado imobiliário, seja de qualquer outra indústria, acreditar que o Reviver já é uma realidade e vai sim transformar o centro da cidade do Rio de Janeiro.